Oi, esse é um primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre a Urbisnova e os seus projetos. A Urbisnova é a minha empresa, que eu criei em 2012, e é uma agência de inovação social. Então, eu voltei a Porto Alegre em 2010, aproximadamente. Antes eu tinha toda uma vida ligada ao mundo acadêmico. E em 2009, eu também, quando eu estava em Barcelona, eu acabei organizando um grande evento que envolveu cerca de 600 pessoas nas ruas de Barcelona. E como eu gostei muito dessa experiência, o resultado foi muito bom, quando eu voltei a Porto Alegre, eu me envolvi com uma série de atividades em prol da cidade, ligadas ao patrimônio histórico, ao urbanismo, à mobilidade. E por causa disso, por causa dessa experiência, em 2012, eu resolvi criar uma empresa, uma pequena empresa, que eu chamei de Urbisnova, e que seria uma empresa ligada à inovação social, ou design social. Então, o que significa isso? O design social, na verdade, é uma relação com a sociedade que procura encontrar formas diferentes de solucionar problemas tradicionais ou novos. Essas soluções, elas necessariamente têm que ser criativas, têm que ser soluções criadas a partir de uma coletividade, não pode ser uma solução meramente individual minha, tem que envolver um grupo de pessoas, e a solução deve beneficiar também um coletivo, um grupo de pessoas, uma rua, um bairro, uma cidade, uma região toda. Então, é mais ou menos isso que eu me proponho a fazer, esse é o tipo de serviço criativo que a Urbisnova oferece. E a partir da criação da empresa, eu comecei a desenvolver uma série de projetos, dei várias palestras, continuo dando palestras, vou até outras cidades falar sobre a Urbisnova e seus projetos, no estado, no interior do estado, em outros estados, em Santa Catarina, por exemplo. E um dos projetos que nós criamos, que tem uma dimensão maior e um tempo maior também, é o Distrito Criativo de Porto Alegre, ou Distrito C. Então, ele é grande porque envolve cerca de 100 empreendedores de economia criativa e em aproximadamente 250 hectares da cidade. Então, esse é um grande projeto que está tendo um resultado muito bom e que num próximo vídeo eu conto mais detalhes sobre ele. Então, para não me alongar mais, eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.